Olá meninas! Mais um dia de parque. Estamos chegando aqui de novo no Universal Studios. Agora para fazer o lado esquerdo do parque que é o Island of Adventuring. Estamos chegando aqui na CityWalk para passar primeiro e depois iremos direto para o parque. Agora a gente está aqui em frente à entrada do Island, que é essa daqui. Gente, isso é lindo demais! Eu acho que esse parque é mais para adulto do que para criança. O Magic Kingdom era mais para criança e tudo, mas a gente conseguiu ir em umas atrações muito lindas. E agora a gente está no Island e queremos aproveitar o máximo aqui porque tem o Harry Potter, que é a parte mais legal. Já trouxe meu cachecol da Grifinória. E agora a gente vai na montanha-russa do Hulk. Que sinistra, gente! Olha só isso daqui! Essa verdinha aí atrás. Estou morrendo de medo de ir. Vai ser sinistro demais! Só que não dá para filmar, gente, porque eu não tenho GoPro e eu estou morrendo de medo! Acabamos de sair da montanha-russa do Hulk muito doida! Eu penso num trem louco, rápido, louco! Tô doida! Acabamos de sair desse elevador. Gente, foi muito de boa! Primeiro tem uma subida bem louca, aí você acha que vai morrer, mas depois fica bem paia. Depois não dá medo não, porque sobe bem devagar assim. É bom quando o trem é rápido. Agora estamos aqui dentro da atração do Spider-Man. Esperando para ver o que é que a gente ainda não sabe. Olha só! Na filinha básica. É isso, está indo. Está tudo bem? Olha, escope. Primeiro com oceão de todo o mundo do mundo e estou começando a me preocupar. Você vê isso? A Spider-Signal. Com o Spider-Man ali, pode ser um problema. Ele não pode ficar fora. Você não pode ficar longe. Certo, o Canto Luz. Esse é o mesmo dia mais perigoso de minha vida. E você me... É claro. Pelo ver, cara. É, o que está acontecendo? O que foi isso? Se inscreva no canal. Oh Gente, foi muito doido! É tipo uma atração 3D, eu firmei pra vocês, só que não dá pra ver, porque era tudo escuro em 3D e o carrinho mexia conforme o 3D ia mexendo também. Aí tinha fogo, jogou um pouco de água na gente, foi muito louco! Agora estou saindo aqui na lojinha do Spiderman, olha só que legal gente! Muito doido, olha só! A lojinha todinha, tem fantasia, tem tudo! Gente, aqui no Jurassic Park é bem mato mesmo, igual filme, olha só o que eu tenho aqui atrás de mim! E a gente não foi nenhum brinquedo porque é tudo de água e tá muito, muito, muito frio, não tem como ir! Então a gente vai caminhar agora pra poder ir lá na parte do Harry Potter! Agora estamos entrando aqui em Hogwarts, olha ali atrás de mim o que nós temos do Castelo de Pinto! Olha só gente! Olha só gente! Olha só gente! Os bens não são seguros de você se você ainda fosse tão pequeno! Perfeita atração! É 3D, você no carrinho que vai mexendo assim também, parece que você tá no lugar, andando lá na vassoura, jogando quadribol... Nossa, perfeito gente! Fala aí amor, como é que foi? Nossa, não! Deixa quieto né, retardar demais! Gente, mas é sério, foi, acho que foi a melhor até agora! Sai daqui! Muito bom! Muito bom mesmo, velho! Cara, vale a pena vir, quem puder vir, quem tiver pronto de vir, vai ter que vir no Forbidden... Forbidden? O cachorro aqui atrás! Forbidden, eu esqueço o nome! Forbidden... Era um castelo! Era um castelo! É muito doido! Gente, perfeito! O melhor de todos, o melhor de todos, o melhor que a gente foi até agora! Perfeito! Daí é o melhor, eu vou de novo e não quero nem saber mais! Beijo, tchau! Gente, aqui tá na lojinha do Harry Potter de doce, gente! É enorme isso aqui, tem um monte de doce, muito legal! Tudo muito legal né, que eu tô falando o vlog inteiro, mas é muito legal mesmo! Vou mostrar aqui toda a loja pra vocês, a gente sai das atrações do Harry Potter e é bem em frente! Tem vários, vários, vários tipos de doce, como vocês podem ver aí atrás! E aí! E aí! E aí! A gente vai pegar o trem pra poder ir lá pro outro parque Que é o Hogsmeade Muito doido Vou filmar pra vocês a viagem se der certo, tá? Já entrou aqui pra pegar o King Cross Que é o trem que o Harry Potter pega Esse aqui, ó Lá atrás Olha só que legal o bordado de trem Que legal Que massa Lá atrás Ó, é só que legal Esse aqui, ó Tocquei Que legal Ok, ótimo Tocquei Só que legal Aig, ó Tocquei E agora a gente tá indo pro City Walk Que é aqui na frente do Universal Studios A gente entrou hoje pelo Island Mas tá saindo pelo Universal Porque a gente pegou aquele trem do Harry Potter Eu não filmei mais pra vocês, gente Que eu tava muito cansada, com a cara mal cansada Aí eu cochilei no chão E deu uma acordadinha Aí a gente tá indo aqui agora pra poder ir lá na Hard Rock Algum lugar assim pra comer Tá muito frio Delicioso esse frio E é maravilhosa a cidade aqui, gente, à noite Assim, a Universal à noite As luzes, é tudo perfeito, gente Parece uma cidade de verdade Muito linda, muito, 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 muito linda Tchau, tchau Tchau, tchau Legendas por TIAGO ANDERSON Tchau